Aí você vai vivendo esses amores mornos, enquanto idealiza cada vez mais a pessoa perfeita que vem te completar. E sabe o que pode acontecer quando você vive assim? Você vai ver a sua alma gêmea em várias pessoas pelo caminho, e que na verdade não mereciam nem o seu bom dia. Você vai se envolver com embustes, defraudadores, achando que encontrou a pessoa certa, e não pode deixar passar. Ou tentar transformar alguém nada a ver com você na sua alma gêmea. Só pra ter a sensação de que o seu ideal de amor se cumpriu. Pode viver uma vida solitária porque ninguém está à sua altura, à altura das suas expectativas, e você não se abre pra ver alguém interessante que está caminhando tranquilamente na beira da pista. Mas você não vê, porque você está correndo focado atrás de uma ilusão. Enfim, nós precisamos ter uma ideia da pessoa que queremos ter ao nosso lado. Nós podemos sonhar e visualizar o tipo físico, profissional, que nos faça rir, que queira descobrir o mundo junto com a gente, mas sem idealizações ilusórias e inalcançáveis.